Fala, galera! Bem-vindo ao canal de Fogo Cortes, trazendo tudo sobre o Botafogo. Peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai apresentar a vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre um jogador que, há algum tempo atrás, era tratado como um reforço de peso. Não! Esse jogador tem que vir, se ele se vir, bota o Botafogo num nível acima, e o contrato dele está encerrando, né? Depois de anos jogando no futebol mexicano, e a partir de 1º de julho, ele está livre, né? E ele é torcedor do Botafogo. De quem você está falando, Diego? Rafael Carioca, volante, fez a carreira no México, jogou aqui no Brasil com grande destaque no Atlético Mineiro, mas é um jogador que, eu não sei se hoje teria vaga no Botafogo. Por incrível que pareça, né? Hoje o Botafogo tem muitos volantes, muitos jogadores com a característica do Rafael Carioca. Vai chegar o Alan, né, no meio do ano, e é outro jogador que dispensa comentários. Claro que pode demorar, se adaptar, que é o futebol brasileiro, isso é notório, mas eu não vejo hoje, e eu vejo muita gente perdido, o Rafael Carioca sendo esse cara que o Botafogo precisa. Enfim, amanhã, super cobertura, né, de Vitória e Botafogo aqui no canal. Peço sua inscrição, peço seu like. Aqui é assim, saiu notícia e a gente corre e informa pra vocês. Valeu! Tchau, tchau!